E agora chegou o momento da gente conferir o que foi destaque nas redes sociais, alguns eventos e cursos que vêm por aí também. Vamos começar. Esse aí é um registro de um evento que foi realizado na REAC durante essa semana em Cascavel. A gente vê o presidente César Veronese falando, os participantes, com o evento Sistema Plantio Direto e Estratégia Sustentável de Produção lá na REAC. A gente agradece o Vandré do Biela, da Comunicação da REAC, pelo envio das imagens. E agora vamos conferir uma especialização que vai ser realizada aqui pelo Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional do Centro FAG. Bem-estar animal e lucratividade na bovinocultura de corte. Para mais informações, você que se interessou, você pode ligar no 3321-3755, que tem WhatsApp, e também entrar em contato lá no e-mail, contatopos.fag.edu.br. As aulas serão realizadas no dia 1º de abril, na próxima sexta-feira, das 8h da manhã até as 5h da tarde. Outro curso que a gente traz aqui é o de Aperfeiçoamento em Produção de Aves. Para mais informações, também no 3321-3755, as aulas serão realizadas no dia 7 ao dia 22 de maio, sábado e domingo, das 8h da manhã até as 5h da tarde. Já esse é um curso de aperfeiçoamento para a apicultura básica para produtores rurais. Será realizado na Agrotec, dos dias 5 a 8 de abril, das 8h da manhã até as 5h da tarde. Para quem quiser saber mais informações e realizar sua inscrição, lá no WhatsApp, 453218-1281, pelo Sindicato Rural de Cascavel. Outro curso realizado pelo Sindicato Rural, em parceria com o Sistema Senar, é o curso de produção artesanal de alimentos derivados de leite. Será no dia 16 e 17 de maio, das 8h da manhã até as 5h da tarde, lá em Rio do Salto. Para contato, para saber mais informações e fazer sua inscrição, o telefone é o 459-8810-0342. Já esse aqui é um evento que vai acontecer lá na REAC, Melhores TCCs da Agronomia FAG, e a gente está aí trazendo o convite do curso de Agronomia, convidando os acadêmicos. Será às 7h30 da noite, na próxima quarta-feira, dia 30. Agora a gente vai ver alguns destaques lá do nosso Instagram. Esse aqui é um registro que foi feito pela Marielle Favinha, acadêmica de Agronomia, que mandou a foto do mandarová da mandioca. Elas estavam tendo uma aula e aí registrou esse momento. Esse mandarová pode ser bem prejudicial para as lavouras de mandioca, né professor? Com certeza, com certeza. Ele tem uma alta capacidade aí de se alimentar das folhas, né? É altamente destrutivo. É isso aí. E esse é um vídeo feito pelo Márcio, que é da empresa Drones Foco Aplicações Aéreas, mostrando aí a lavoura do milho, em que ele faz a aplicação de defensivos agrícolas com o uso dos drones. Ele sempre está participando aqui com a gente no Agrofag. Valeu pela participação, Márcio. Já esse é um registro do curso de Agronomia, Introdução à Agronomia com os calouros que foram visitar a Fazenda Escola. Outro registro também, professor Celso estava aqui nesse momento, participando com os alunos, estava sendo feita uma aula. A aula prática de sábado e estava dando um giro na fazenda. Conhecendo um pouco as instalações. As instalações e como funciona. A professora Ana Paula registrou tudo e subiu no Instagram da Agronomia Fag. Ainda continuando essa visita, a Introdução à Agronomia, os calouros, conhecendo um pouquinho das lavouras de milho aqui na Fazenda Escola da Fag.